Olá, vocês sempre por aqui, eu sou o Olu, e esse vídeo aqui, eu acreditei que seria um dos vídeos mais felizes que eu ia trazer de Terrorsland, depois de tanto problema que nós tivemos aí, né, mudança de servidor, falta de conteúdo pra galera, mas os chineses conseguiram surpreender nós aqui do ocidente novamente. Pior notícia de todas que eu trago pra vocês, a Season 1 é uma porcaria e eu vou explicar pra vocês aqui agora, bora pro... Bom, rapaziada, eu vou tentar ser curto, tá? Não ficar enrolando muito, chorar me engano muito, quero explicar pra vocês de modo geral como que tá rolando a Season 1, tá? E basicamente, cara, foi lançado um mapa novo com conteúdos novos, tá? O Gearscore aumentou, o level vai até os 50 agora, né? Mas a gente continua não podendo upar até o final, e os outros mapas basicamente foram jogados no lixo, eu não acreditei, quando me falaram isso, eu tive que criar um personagem do zero pra ver. Então o que que acontece? Nós sim levamos todas as recompensas da Season 1, as skins, os itens que a gente ganhou, essa skin aqui do desafio do Druid 90, né? Porém, cara, eles pegaram toda a artística dos outros mapas e jogaram no lixo. E eu irei conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Por via das dúvidas, eu criei aqui o gemidão no WhatsApp, né? Pra testar, mas eu vou criar um ao vivo aqui pra vocês verem, tá? É... vamos lá... aí deixa eu criar qualquer coisa aqui, e eu vou rolar só pra mostrar pra vocês o que eles fizeram, tá? Então, basicamente, você vai pular o tutorial, tá? E todo o conteúdo que a gente achou que ia agregar no jogo, na verdade, foi jogado fora, tá? Então a gente só tem, basicamente, a ilha nova, porque não tem o que fazer mais lá na outra ilha. Então, o que que aconteceu? É... agora nós temos a temporada nova, certo? E aí você já começa nível 41, com todos os itens necessários pra você fazer as coisas principais, as histórias principais aqui do mapa novo. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Toda essa outra área que você pegou reputação, que você foi atrás, foi inutilizada. O The Resiland tem... É... no que ele é bom, ele é bom, e no que ele é ruim, ele é o pior de todos, né, cara? Então, começando com o Pro aqui, no que ele é bom? Na minha opinião, o jogo é muito bom em relação a Rage Boss, né? Pelo menos a Season Zero foi. Essa Season, eu já acho que não vai ser tão boa, porque a gente fez a primeira... a primeira masmorra aqui, cara, E a gente terminou a masmorra e terminou já o modo desafio dela, e... sabe? Muito sem graça, muito rápida a masmorra, a gente conseguiu fazer o modo desafio aí na segunda tentativa. Então, é um negócio bem bobo, né? Como eu disse pra vocês, depois eles vão liberando leveis, e a gente vai pegar a Gearscore 170, vai ter bosses novos, entre outras coisas. Outra coisa que o jogo é bom, é um dos melhores jogos de Tab Target que eu já joguei, tá? Pra quem fala que o combate é ruim é porque não gosta de Tab Target. O Tab Target do jogo é leve, é fácil, é gostoso, tem combinações pra você potencializar seu dano, tá? Pra você se destacar, sim, é diferente um player do outro. E isso daqui, o jogo é muito bom, porque já tem o GPS mirror dentro do jogo, pra você ver o cara que tá ajudando, o cara que tá atrapalhando, entre outras coisas. Então, é um dos melhores em relação ao combate Tab Target, cara. Muito gostoso mesmo o combate do Terrence Land no ponto de vista Tab Target. O jogo é bom. Bom, como eu disse pra vocês, em relação a desafios, né, essa roupa, por exemplo, poucas pessoas vão ter no jogo, até o jogo durar, que eu acho que não vai durar muito, infelizmente. Basicamente, a gente fez mais de 100 vídeos aí, jogados no lixo, né, porque a empresa, eu não sei, cara, eu não sei o que acontece, parece que eles realmente estão fazendo de propósito, pra realmente o jogo fechar, mais um jogo da Level Infinity fechando, né. A empresa aqui é um dos braços principais da Tencent, só vem fazendo cagado, o Sinkage faliu, o Terrence Land tá pronto pra bater as botas também. Então, é muito complicado, porque outra coisa que eu acho excelente no jogo, mano, direção artística, o mapa do jogo em si, as skins, os personagens. Cara, olha essa skin nova aqui, fala pra mim se você não vai dar tiro no Gacha pra pegar. Lógico, se o jogo não fosse morrer, né, porque do jeito que tá aqui, o pessoal vai parar de jogar, mano, não tem o que fazer. Cara, olha que skin bonita, velho, olha que skin bem feita, artisticamente falando, olha essa outra skin aqui, te faz ter vontade de gastar horrores no jogo pra tentar pegar ela, que ela é a especial, né. Olha isso daqui, velho, que coisa maravilhosa, olha dentro do jogo, né, as montarias voadoras, o ambiente do jogo, a ambientação do jogo. Se você vem aqui em Floresta de Neblina, por exemplo, que agora não serve pra nada, eles simplesmente ignoraram o resto, a parte do jogo inteiro. E você que começa agora, que quer saber da história, cara, você não vai saber, porque você já vai começar nível 41 dentro da montanha de gelo aqui já, e dane-se, tá. Mas olha isso daqui, por exemplo, cara, olha os outros mapas, que coisa linda. Infelizmente, os caras fizeram uma Season 1, é, num remendo, botaram um remendo, tá, um esparadrapo, e colaram ali um negócio como se fosse uma coisa nova, e, é, estragando todo o resto do game, sendo que já tem vários lugares que poderiam ser aproveitados. Depois que, depois que nós atingíssemos, né, por exemplo, o nível máximo do jogo do dia, que eles pedem, que é 43 aqui hoje, deveria ter XP no mapa, pra você ficar matando bichinho, velho, e upando, assim como um MMORPG de verdade, que é outra coisa que esse jogo aqui é horroroso, tá. É, a única coisa que eu acho boa do Tron & Liberty, que faz falta em jogos hoje em dia, cara, é a exploração de mundo aberto. É você poder entrar num lugar, numa dungeon, você poder matar bichinho no meio do mapa, e ganhar, e ganhar coisa, juntar a galera pra fazer as coisas. Aqui, a gente tem um mapa gigantesco, que tem espaço pra fazer isso de sobra, né, aqui o que eu tô mostrando pra vocês é um mapa, mas nós temos mais a Canyon, a Anchorage Canyon, nós temos a cidade, nós temos o parque de diversão, nós temos os arredores de pratalumes, e agora a gente tem essa parte aqui. Cara, era muito fácil eles juntarem isso aqui em um mapa só, e fazer a exploração no mapa, colocar baúzinho no mapa pra você pegar, assim como tem lá no New World, né, entre outras coisas, mas os caras conseguiram fazer do jeito mais porco possível, que é inutilizar o mapa, tanto pros jogadores antigos, quanto pros jogadores novos que vai entrar, e vai ter acesso basicamente, lógico, você pode ir, né, nesses mapas que eu mostrei pra vocês, mas vocês não vão ter nada pra fazer lá, tudo que vocês vão fazer é aqui, dentro do mapa novo. E o que acontece no mapa novo? O mesmo erro de sempre, é, dos asiáticos, achando que a gente é asiático também, que nós não temos outra cultura aqui, em praticamente meia hora você vai fazer todas as missões da cidade, e a missão do desafio. Ah, Lu, mas lá na frente vai liberar a GS-170, vai ter masmorra, desafio com skin, igual teve na Season Zero, vai! Ai, só que aí, cara, as pessoas não estão jogando mais, a galera já parou de jogar, olha o tamanho desse mapa, olha o tanto de coisa que estaria pra fazer aqui, cara, você tá assistindo aí esse vídeo agora, e imaginando as possibilidades, eu sei, sabe? É, eles fizeram até rastro da montaria, rastro do personagem no chão, olha que legal, cara, as neves, as animações, então assim, cara, a direção artística do jogo tá de parabéns, mas as decisões tomadas em relação a marketing, por exemplo, muita gente vai assistir esse vídeo e não sabia que tinha essa atualização, então jamais entraria no jogo novamente, né, cara? Só que do jeito que tá aqui, é melhor vocês nem entrarem, de verdade, tá? É melhor vocês entrarem aí daqui uns dois meses, que vai tá tudo liberado, e vocês conseguem fazer as coisas, ver as masmorras novas, ver os bosses novos, ver os desafios novos, do que voltar a jogar agora, sinceramente, não faz sentido nenhum, de verdade mesmo, de coração, tá? Uma empresa lançar a Season do jogo, cara, a Season, né? Uma temporada inteira que você entra e faz em meia hora, eliminando toda a experiência do jogador de primeira viagem, né? De ele passar lá na biblioteca, conhecer a história, como funciona e tal, eles simplesmente falaram assim, ó, foda-se, você tá level 41, joga aí esse jogo. Qual a imersão que você vai ter no jogo? As masmorras antigas, os bosses antigos que faziam parte da história, sumiu. Então, você não sabe o que aconteceu no jogo, sabe? Eles tiraram tudo, você abre a masmorra aqui, ó, é como se fosse um jogo novo, cara. Então, a gente teve várias histórias, várias lembranças no jogo, divertidas pra caramba, que os jogadores novos não terão, eles não vão conhecer, eles vão ver o mapa vazio lá e falar, nossa, pra que esses mapas aqui? É exatamente esse sentimento, foi uma confusão total, não entendi o que aconteceu, cara. E eu tô muito triste, de verdade, com a Level Infinity, vai ser difícil confiar neles novamente. A NetEasy, que é a concorrente, tá dando pau neles em tudo que eles fazem, tá? Tanto em propagandas, quanto em questão de marketing do jogo, desenvolvimento do jogo. Olha o Once Human aí, cara, com 70 mil pessoas, é um jogo asiático, mas o quê? Eles souberam ler a gente aqui, o que a gente gosta. O jogo tá lá, funcionando perfeitamente, com quase 100 mil pessoas todo dia, tá? Parabéns pra empresa, que vai trazer também o Marvel Rivals, que é um jogo que eu tô esperando pra caramba aí no final do ano. Eu espero que eles continuem dando um pau na Level Infinity, porque eles merecem mesmo. Eu acho que todo jogo da Level Infinity tinha que fechar. A Tencent tinha que entregar o Terrence Land na mão da Riot Games, e a Riot Games refazer esse jogo aqui, porque a Riot Games hoje também é um braço da Tencent, né? A Tencent comprou até um bom tempo já. É porque os caras são bons de marketing. Hoje, se sair um pinball online aí, vai ter 50 mil pessoas, porque é da Riot Games. Então, tá faltando gestão. Se continuar a mesma empresa aqui por dois meses, vai fechar as portas, sim, tá? Você não encontra pessoas aqui no mapa. Na verdade, não é porque não tem jogadores. A nossa guilda sempre se manteve ativa no Terrence Land. É porque realmente não tem nada pra você fazer no mapa, então não tem por que você ficar andando. O jogo tem a tag de MMORPG clássico e de clássico não tem nada. Você tem um big mapa pra ficar passeando e nada mais. Em um momento tão importante como o início de Season, que podia liberar tudo, cara. Já libera, já pega nível 50, já faz tudo as masmorras, coloca desafio, depois coloca evento, igual eles colocaram no final da Season passada. Pô, cara, o pessoal ia ficar super feliz. Mas tá aí, mais uma cagada da empresa. Como eu disse pra vocês, eu acredito que a única solução do jogo é entregar o jogo nas mãos de uma outra empresa, ou fechar as portas de vez. Eu não recomendo vocês gastarem nenhum real nesse jogo aqui mais, tá? Eu gastei pra caramba, confesso. Tem bastante skin, muitas skins mesmo. Porque é um jogo que eu tava apostando bastante. E a empresa não quer que o jogo vá pra frente. Mesmo o jogo tendo potencial por si só. Tudo que eles precisavam fazer aqui é liberar geral e fazer um sistema de marketing bem feito, assim como são os jogos de hoje em dia aí que lançam, tá? Porque tem muito jogo ruim que lança, que é ruim, mas tem marketing e é o que importa basicamente hoje em dia, tá? Impressionar as pessoas. Tem muitas coisas no Terrors Land, por exemplo, da Season Zero, que o pessoal não ficou sabendo até hoje que dava pra fazer. E a gente jogou. Esse set aqui, por exemplo, a gente demorou uma semana pra fazer ele, pra craftar ele no desafio. Então o jogo, sim, tem bastante coisa, mas a empresa não quer que o jogo vá pra frente, pelo jeito mesmo, tá, pessoal? Bom, é esse o recado. Se mesmo assim você for jogar, eu vou deixar meu linkzinho aí embaixo de convite de amizade pra vocês me ajudarem a pegar as atividades aqui de recompensas pra ganhar as moedinhas e trocar a ponta aqui e pegar esse tatu de fogo. Porque eu já tenho todos os tatus, só falta o tatu de fogo. Se for falir, eu vou falir com a conta completinha. Vou jogando casualmente, né? Jogando, às vezes, o jogo, assim como eu joguei todo esse tempo. Infelizmente, ver o jogo morrer e ser um dos últimos aí a fechar a porta, tá bom? Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou as próximas lives. Fui.